Olá, tudo bem com você? Eu estou muito feliz de ter você aqui comigo hoje na nossa aula do componente curricular língua portuguesa. Isso, e o tema da nossa aula de hoje será leitura e escrita. Você gosta de ler? Você gosta de escrever? É muito importante lermos, escrevermos, treinarmos. E eu tenho certeza que hoje você vai gostar da nossa aula. Como eu disse, nossa aula é sobre leitura e escrita e nós vamos falar sobre o gênero textual trava-língua. Diferente, não é? Trava-língua. Eu acho que você já conhece, você já ouviu falar esse nome. Nós vamos aprender um pouco mais sobre os trava-línguas. E nós vamos começar falando o que é gênero textual. Você já ouviu a sua professora ou o seu pai, seu responsável, falar sobre gêneros textuais? Na televisão, em algum vídeo? Pois é, os gêneros textuais são textos. Sim, textos que exercem uma função. Sabe qual a função? Tem a intenção de estabelecer comunicação. Ai, professora, o que significa isso? Vou explicar para você. São vários os gêneros textuais. Vou te dar um exemplo. Uma receita é um gênero textual. Será que a receita, ela estabelece uma comunicação? Ela comunica com você? Ela te fala alguma coisa? Vamos pensar juntos? Sim. A receita, ela vai te ensinar como fazer um determinado alimento. Por exemplo, um bolo. Ela vai te falar, coloque duas xícaras de leite, coloque trigo. Você vai entender. Então, houve uma comunicação. Então, os gêneros textuais exercem essa função de comunicação. Então, nós temos vários gêneros textuais. Eu te falei da receita, nós temos um bilhete. Quando a sua mãe tem que sair, ela deixa um bilhete falando que vai chegar mais tarde. Você entende o recado. Houve uma comunicação. Viu só? Nós temos também as parlendas. Nós já trabalhamos algumas parlendas. Estão lembrados? Temos as adivinhas, que são aquelas brincadeiras. O que é o que é? Tá vendo só? São vários os tipos de gêneros textuais. Temos a quadrinha e temos muitos outros. E nas nossas aulas, nós vamos trabalhar esses gêneros textuais. É muito importante você aprender. E hoje, não será diferente. Como eu disse, nós vamos trabalhar um trava-língua. O que será um trava-língua? Vamos descobrir juntos? Trava-língua é uma brincadeira. Sim, uma brincadeira falada. Que faz parte do folclore brasileiro, da tradição do nosso país. Tenho certeza que os avós, os pais conhecem algum trava-língua para te ensinar. Depois você pode pedir para eles te ensinarem algum trava-língua. E nada mais é do que dizer rápido, de maneira rápida e clara. Alguns versos e algumas frases. E essas frases têm algumas sílabas um pouco difíceis. Vocês vão perceber na nossa trava-língua de hoje. O difícil sabe como? De se falar. Difíceis de pronunciar. A brincadeira ganhou esse nome trava-língua. Sabe por quê? Ela dá um verdadeiro nó na nossa língua. Quando vamos falar, algumas pessoas se confundem e quase que dão um nó na língua. E você vai ver que é muito divertido. E o melhor, nós vamos aprender muitas coisas com o nosso trava-língua. Então vamos lá? O nosso trava-língua de hoje que nós vamos trabalhar se chama O Tatu, a Cutia e o Tucano. Então, prestem muita atenção como é que nós vamos ler esse trava-língua. Vamos começar? O Tatu toca tuba na mata. A Cutia fala toda animada. O Tatu toca tubo tão bonito. O Tucano ri da Cutia. Não é tubo, é tuba, dona Paca. A Cutia ri muito do Tucano. Seu Tucano, eu não sou o Paca, eu sou o Cutia. Viram só? Tantas palavras juntas, parecidas. É difícil até de falar. Por isso, esse nome trava-língua. Mas a minha língua não ficou travada. Eu consegui falar toda trava-língua. Viram só? E nós vamos trabalhar algumas palavras do nosso trava-língua. Vamos juntos trabalhar? Nós temos aqui os personagens da nossa trava-língua. Vocês prestaram atenção? Só que tem alguma coisa em comum com o nome desses personagens. Nós vamos descobrir juntos. Nós temos aqui um tatu, uma tuba. Você sabe o que é uma tuba? É um instrumento musical de sopro. Sim, a pessoa sopra e sai um som forte, bonito. Ele se chama tuba. Nós temos o Tucano e temos a cutia. Vamos ver o que tem de parecido com esses nomes? Tatu, tuba, Tucano, cutia. Você descobriu? Isso mesmo! A letra inicial da maioria dessas palavras é a letra T. Olha o som! Tatu, tuba, Tucano. Viram só? Todas essas palavras são iniciadas com a letra T. Olha o som da letra T. T, tatu. Viram só? Vamos conferir se realmente a palavra tatu começa com a letra T? Olha aqui! A primeira letra T, sim, é a letra T. Só que a palavra tatu, ela tem a letra T duas vezes. Viram só? Ta-tu. Na primeira e na segunda sílaba, nós temos a letra T. Viram? E a segunda palavra é tu. Olha a letra T novamente. Na primeira sílaba, nós temos a letra T novamente. E aqui nós temos a palavra tucano. Viram só o som? Também temos na primeira sílaba a letra T. Mas e essa última palavra aqui, que é esse animal? Cutia. Ele não começa com a letra T. Nós sabemos que ele começa com a letra C. Mas nós temos a letra T na palavra cutia? Sim, nós temos. Está aqui no meio da palavra. Cutia. Viram só? Viram só? Viram só? O que quer dizer que, às vezes, nós vamos ter a letra no início da palavra, mas vamos ter também no meio, no final da palavra. Como na palavra cutia, como na palavra cutia, que a letra T está no meio da palavra. Viram só? Conseguiram prestar atenção? Conseguiram prestar atenção? Então, vamos continuar. Como eu falei, pode ser que a letra T não esteja no início da palavra. Vamos ver outros objetos para descobrirmos onde está a letra T? Aqui nós temos um apito. Faz muito barulho o apito, não faz? E será que a palavra apito, apito, tem a letra T? Sim, está aqui, na última sílaba da nossa palavra, bem no final, apito. Viram só? Apito. Encontramos a letra T. Aqui nós temos uma bota. Na palavra bota, a letra T também está no final, na última sílaba. Viram só? Bota. Temos a letra T. E por último, nós temos um gato. Nós temos a letra T também na última sílaba da palavra. Gato. Conseguiram identificar o som? Isso mesmo. Então, nós vamos continuar. Agora, nós vamos prestar atenção nas palavras. Sabe por quê? Nós vamos separar as sílabas dessas palavras. E eu quero que você me ajude a identificar. Onde está a letra T? Será que está na primeira sílaba? Será que está na sílaba do meio? Ou será que a letra T está na última sílaba? Vamos juntos? Então, nós vamos separar as sílabas e vamos identificar onde está a letra T. Em qual sílaba? Na primeira, na segunda ou na terceira sílaba? Vamos juntos? Então, vamos lá. Aqui eu tenho um tijolo. Para construir casas, paredes, muros. Nós usamos o tijolo. Muito bem. Então, vamos contar as sílabas? Tijolo. Tem três sílabas. Então, vamos separar? Qual é a primeira sílaba? Ti. Então, vamos colocar aqui. A sílaba, a letra T e a letra I. Formando a sílaba Ti. I. Já descobrimos. A primeira sílaba da palavra tijolo é a sílaba que tem a letra T. Está aqui. Já descobrimos. Mas, vamos continuar separando as sílabas. Então, vamos lá. Ti. Já está ali a sílaba Ti. J. A segunda sílaba. Que é a letra J. Com a letra O. A segunda sílaba. E a última sílaba. Ló. Que é a letra L. Com a letra O. Muito bem. Separamos a primeira palavra. Tijoló. Três sílabas. E a primeira sílaba tem a letra T. Certinho? Conseguiu fazer no seu caderno? Muito bem. Podemos ir para a próxima palavra? Vamos lá? Nós temos aqui um castelo. Olha a palavra. Castelo. Vamos separar as sílabas da palavra? Castelo. Olha. Também tem três sílabas da palavra castelo. Vamos começar separando? Castelo. A primeira sílaba. A letra C. A letra A. E a letra S. Está aqui. Castelo. Castelo. A segunda sílaba. Castelo. E descobrimos, é a sílaba que tem a letra T. Então vamos aqui, a segunda sílaba é a letra T e a letra E. É castelo, a última sílaba, que é a letra L e a letra O. Muito bem, castelo tem três sílabas. Nós descobrimos que a segunda sílaba é a sílaba que tem a letra T. Viram só? E vamos para a nossa última palavra, que é a palavra rato, rato. Olha o ratinho, esse ratinho está bonitinho, não é? Pois é, e quantas sílabas tem a palavra rato? Rato, duas sílabas, isso mesmo. Vamos separar as sílabas e descobrirem qual sílaba está a letra T? A primeira sílaba é a sílaba rá, a letra R e a letra A. E a última sílaba, a segunda sílaba, a sílaba tó, descobrimos. Está aqui, a letra T está na última sílaba. Nós vamos colocar ela aqui, a letra T e a letra O. A sílaba tó, rá, tó. Duas sílabas e a letra T está na última sílaba. Viram só? Muito fácil, conseguimos. Juntos, viram? É muito bom fazer as atividades juntos. E agora nós vamos para mais uma atividade. Agora nós vamos ter que procurar cada sílaba para formarmos as palavras. Não precisa se preocupar, não é difícil. Nós vamos fazer juntos, com bastante calma. Vamos lá? Vamos primeiro saber qual palavra nós vamos procurar. Aqui, eu tenho um telefone. Olha, telefone. A palavra telefone começa com a letra T. Viram só? Telefone. Então nós vamos procurar a primeira sílaba, que é a sílaba T. Letra T junto com a letra E. Vamos procurar? Ó, está aqui. Muito fácil. A primeira sílaba, já encontramos. A primeira que está aqui no quadro. Então nós vamos escrever aqui embaixo. A primeira sílaba da palavra telefone é a letra T e a letra E. Muito bem. Tele. Segunda sílaba. Letra L e a letra E. A sílaba Lé. Vamos procurar? Ah, mas está muito fácil. Já encontramos. Está aqui. A sílaba Lé. Vamos escrever? A letra L com a letra E. Muito bem. Então, Té, Lé, Fó. Olha o som. Letra F com a letra O. A sílaba Fó. Vamos procurar? Aqui eu tenho a sílaba Có, não é essa que eu quero. A sílaba Dê, também não é essa que eu quero. Mas eu encontrei. A sílaba Fó. A letra F e a letra O. Sim, a nossa terceira sílaba. Então vamos colocar aqui. Letra F com a letra O. Então vamos lá. Té, Lé, Fó, Né. A nossa quarta e última sílaba. Qual sílaba mesmo? Isso mesmo. A letra N juntinho com a letra E. Vamos procurar? Aqui eu tenho a sílaba Lá. Não é essa que nós queremos. Mas aqui eu tenho a sílaba N, que é a letra N com a letra E. Encontramos. Vamos terminar de escrever a palavra telefone? Muito bem. Conseguimos juntar as sílabas e formar a palavra. Viram só? Vamos para o nosso próximo desenho? Aqui eu tenho um personagem da nossa trava-língua. O Tatu. Olha a palavra pequena. Tatu. Duas sílabas. A primeira, Tá. Vamos procurar a sílaba Tá? Vamos lá? E já encontramos. A primeira sílaba que está aqui é a sílaba Tá. A letra T junto com a letra A. Vamos escrever? Tá. Muito bem. Agora, a última sílaba Tá. Tu. A sílaba Tu. Letra T junto com a letra U. Vamos procurar? Du. Parece. Mas não é. É a letra D com a letra U. Não é essa que nós queremos. Da. Também não. Letra D com a letra A. Ah, está aqui, ó. Letra T com a letra U. A sílaba Tu. Vamos formar a palavra Tatu? Tatu. Tatu. Duas sílabas. Encontramos e conseguimos formar a palavra. Vamos para a próxima. Aqui eu tenho uma Tomada. Para ligar a televisão, ligar a geladeira. Não é? Tomada. Olha a primeira sílaba. Olha o som. Tó. Letra T. Então, a nossa primeira sílaba da palavra Tomada, nós temos a letra T. Vamos procurar? A letra T juntinho com a letra O, formando a sílaba Tó. Já a encontramos. Está aqui. Bem no início. Vamos escrever? Vamos escrever? Letra T. Letra T com a letra Tó, formando a sílaba Tó. Vamos para a próxima? Tó. Má. Sílaba Má. A letra M junto com a letra A. Vamos procurar? Aqui eu tenho a sílaba Bá. Não é essa que eu quero. Mas logo em seguida eu tenho a sílaba Má, que é a que eu estou procurando. A letra M com a letra A. Achei a minha segunda sílaba. Tó. Má. Dá. Nossa última sílaba. A sílaba Dá. Letra D com a letra A. Vamos procurar? A próxima já encontramos. Olha aqui. A sílaba Dá. A letra D com a letra A. Formamos mais uma palavra. Toma Dá. Três sílabas nós encontramos e a primeira delas tem a letra D. Vamos para a nossa última palavra? Já está encerrando, acabando a nossa atividade. Aqui é um tapete. Isso mesmo. Colocamos na porta, do lado da nossa cama, não é? Tapete. Olha o som. Tá. A primeira sílaba tem a letra D. Então nós vamos procurar a sílaba Tá. A letra T com a letra A. Vamos lá. Aqui eu tenho a sílaba Dá. Não é essa que eu quero. E aqui eu tenho a sílaba Tá. Letra T com a letra A. Muito bem. Tá P. Sílaba P. Letra P com a letra E. Vamos procurar? Ah, já está aqui. Logo em seguida. Vamos escrever? Letra P e letra E. Tapete. A última sílaba. A última sílaba. A letra T, que nós estamos trabalhando, com a letra E novamente. Vamos procurar? Eu tenho a sílaba B, não é essa que eu quero. Mas eu tenho a sílaba T. Encontrei. A que nós estávamos precisando. Vamos colocar aqui. Tapete. Vocês prestaram atenção? Na palavra tapete. Ou a gente fala tapete, né? Mas termina com a letra E. Nós pronunciamos. A nossa região fala muito tapete. Mas lembrando que a letra final é a letra E. Ela tem duas vezes a letra T. Olha, na primeira sílaba e na última sílaba. Viram só? Lembram que eu falei? Pode ter a letra no início, no meio ou no final. Estão lembrados? Pois é. Conseguimos concluir a nossa atividade. Encontramos todas as palavras, todas as sílabas. E conseguimos formar todas as palavras. Viram só? Como foi bom? Só que a nossa aula já está terminando. Sim. Mas eu quero te convidar a acessar a plataforma de ensino ESMED-GV. O nosso estudo vai continuar lá na plataforma. Isso mesmo. Acesse as nossas atividades na plataforma. Muito fácil de acessar a plataforma. Você já sabe, não é? Aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Você será direcionado para a plataforma. E tem também as nossas redes sociais. Acesse as nossas redes sociais. Se inscreva no nosso canal do YouTube. Você vai encontrar vídeos de todas as nossas aulas. E eu quero contar com você na nossa próxima aula de língua portuguesa. Combinado? Até mais!